Meus amigos, o Internacional, ao passar pela Universidade de Chile, ao passar para a próxima fase da Libertadores, deixou dois clubes numa situação difícil. Um bem próximo dele, o Grêmio, para o Grenal, que chega no sábado, que é pelo Campeonato Gaúcho. Porque o Grêmio tem a obrigação de jogar com os titulares, porque vinha fazendo isso. O Internacional tem a alternativa de poder jogar com os reservas porque vinha disputando o Campeonato Regional com os reservas e tem aí na frente, na outra semana, jogo pela Libertadores. Se não fizer isso, estará alterando o seu projeto inicial. E se o Grêmio não jogar com os titulares, estará o Grêmio alterando o seu projeto inicial. Então, o Grêmio é o primeiro a sofrer com esta decisão do Internacional ao passar para a próxima etapa da Libertadores. Porque logo ali na frente vem mais um Grenal, se o Inter vencer ainda mais uma etapa da pré-Libertadores. Mas o Corinthians também está na obrigada, está coagido a vencer o Guarani do Paraguai pela passagem do Internacional. Porque se o Corinthians não passar, estará repetindo um fato seu e será o brasileiro que ficará de fora da Libertadores já na primeira fase. Então, o Corinthians está nesta obrigada. É claro que está. Está e o Corinthians gastou bastante. Contratou o técnico, o exemplo do Inter, e é um técnico conceituado. O Corinthians contratou um jogador muito caro, que foi o Luan. E há até quem já esteja pedindo a substituição do Luan no time do Corinthians. Há uma cobrança muito forte com o Luan por parte do torcedor corintiano. Então, o Corinthians vai, nesta quarta-feira, para o seu jogo contra o Guarani do Paraguai, buscando uma classificação para a próxima fase, desculpem a redundância, ainda classificatória da Libertadores da América, com muita dificuldade. Eu diria que vai com a corda no pescoço, porque, diferentemente do primeiro jogo do Inter, o Corinthians perdeu o seu jogo fora de casa. Então, o Guarani chega, aliás, tem até um retrospecto favorável do Guarani com o Corinthians. Há até quem diga que o Corinthians é freguês do Guarani. Mas vamos aguardar para saber o que acontecerá nesta quarta-feira. A verdade é que o Coringão está em situação complicada. Muito complicada. Se você gostou da nossa opinião, clique no sininho, inscreva-se. Vamos discutir. Vamos continuar falando sobre Libertadores, esta competição maravilhosa. Um abraço, amigos.